Fotografia, é P.A.O. Primeiro golo a Buffon significou, recorde-se que Cristiano Ronaldo passou a ser o primeiro jogador na história da Champions a marcar em 10 jogos consecutivos. Aos 3 minutos do Juventus Real Madrid Cristiano Ronaldo confirmou uma tendência, marcar a equipa de Turim. O golo que abriu o marcador foi o oitavo em seis jogos do português com a equipa que tem dominado o futebol italiano e que ainda na época passada defrontou na final da Liga dos Campeões. E o que já era notícia acabou por se tornar no momento para emoldurar quando ao minuto 64 do mesmo jogo Cristiano Ronaldo Bizzu com um pontapé de bicicleta. Um pontapé de bicicleta no interior da área da Juve que silenciou o estádio e deixou o Buffon de braços caídos. Contas atualizadas, são já 14 os golos do avançado português na edição deste ano da Champions, e 9 a Juve tendo marcado sempre que defrontou a equipa italiana. Nos quartos de final da Liga dos Campeões, esta é a oitava vez que CR7 marca, juntando este golo aos que apontou em 2007 e 2008 a Roma, ao FC Porto em 2009, Tottenham 2011, Apoel 2012, Galatasaray 2013 e Dortmund 2014. No total passam a ser 13, o primeiro golo a Buffon significou, recorde-se, que Cristiano Ronaldo passou a ser o primeiro jogador na história da Champions a marcar em 10 jogos consecutivos. Conta final, CR7 tem agora 39 golos em todas as competições na atual época, o golo de bicicleta que valeu até palmas dos adeptos adversários, é o golo 649 da carreira profissional de CR7, o centésimo vigésimo na Liga dos Campeões. Transcrição e Legendas Pedro Negri